Como estimular meu bebê a falar? Vem descobrir comigo. Sou a doutora Daniele Leite, pediatra, e hoje vou dar algumas dicas práticas pra vocês, né, pra no dia a dia estimularem a fala dos seus bebês. A gente, né, pediatra, tem pegado muitos casos no consultório de atraso na fala, e existem várias causas pra esse atraso na fala, tá, gente? Então, o uso de tela, por exemplo, é um dos fatores associados, mas claro, nem todo bebê que vê tela vai ter atraso, e nem todo atraso é causado por tela. A gente tem outras causas, mas quando você tá diante, né, de um bebê que você já tá ali suspeitando, de um atraso, você já vê que não tá como esperado, tirar a tela é o primeiro passo. Se o seu bebê tem acesso a telas, não tenha dúvida, que não só para a fala, mas para o desenvolvimento de forma geral, pra o comportamento desse bebê. A tela, ela traz irritabilidade, distúrbio de sono, distúrbio de comportamento, né, a criança fica até com abstinência da tela, começa a ficar mais agressiva, porque ela quer a tela. Fora os conteúdos que são vistos na tela, né, então, pra visão também pode trazer prejuízos, enfim. Então, o primeiro passo, a primeira dica aqui pra vocês, sem sombra de dúvida, seu filho tem menos de dois anos, é zero tela. Dani, só pra fazer uma coisa aqui rapidinho, uma coisa emergencial, eu sei que às vezes vocês usam de forma ali, realmente, de urgência, que não tem uma rede de apoio, ok, mas tenham a consciência, né, de evitar sempre isso ao máximo. Sempre que isso puder ser evitado, evite. Outra dica vem em conjunto aí, pra tirar a tela. Colocar esse bebê, né, integrar esse bebê na sua rotina, no seu cotidiano. Então, hoje a gente já tem, por exemplo, a Torre Montessoriana, que já dá pra usar com bebês ali a partir de oito meses, sete, oito meses. Colocar esse bebê ali na torre com você, do seu lado, você fazendo o que você tem que fazer. Você tá cozinhando, você tá lavando louça e o bebê tá ali do seu lado. Ele poderia tá na tela, pra aguentar ali dez minutinhos e você fazer uma coisa ali rapidinho. Mas não, você tá, neste momento, conseguindo evitar o uso da tela, não tá expondo ele à tela, e ainda tá integrando ele na atividade que você tá fazendo. Porque é na rotina que os bebês são estimulados. É na rotina que eles aprendem. Então, se eles ficam, por exemplo, um tempo livre deles, que eles estão acordados na tela, a gente tá deixando de brincar, a gente tá deixando de aprender. A terceira grande dica é realmente o brincar. O brincar, ele tem que ser levado a sério. Brincar pra criança, para os bebês, é coisa séria, é coisa muito séria. Porque é brincando que ele vai se desenvolver. É brincando que ele vai adquirir as habilidades. É brincando que ele vai conseguir compreender lógica de uma coisa causa a outra, como é que eu coloco uma coisa, encaixo uma coisa dentro da outra, figuras, animais, sons, a forma de segurar, coordenação motora. É brincando que o bebê vai aprender. Então, como é que eu, adulto, vou conseguir fazer isso? Como é que eu vou estimulá-lo? E aí, não só a fala, né, tudo no desenvolvimento. É na hora do brincar. Então, pra fala, principalmente, é lendo livros, é contando histórias, é mostrando, é música. Música, vocês podem usar à vontade. É outra dica, assim, incrível, que eles adoram. E aí, com a música, com a letra da música, músicas que realmente ensinem, tá? Que não só ficam ali aquela coisa pulando loucamente, por favor. Então, com a música, com os livros, com as histórias, com as figuras, com personagens. Por exemplo, fantoches. Coisa simples, ó. De antigamente, nem é brinquedo. Da atualidade, da marca não sei qual, caríssimo. Não, fantoche você pode fazer em casa, inclusive. Você mesmo fazendo, colocando, vendo seu filho, né, vendo você fazendo, criando um personagem, e aí o fantoche, ele vai ali, você vai ter movimento, você vai contar a história, você vai abrir a boca. Você, quando estiver brincando, né, você tá brincando com seu bebê, esqueça o resto do mundo. Você tirou aquele tempo para brincar com o seu bebê. E aquele momento é muito importante. Então, você tá conversando com o seu bebê, chame a atenção dele pro seu rosto. Ele precisa focar no seu rosto, ele precisa ver as suas expressões. Como você faz sua mímica facial, como você abre a boca para falar. Quais os movimentos que você faz pra poder articular as palavras. É fazendo o bebê prestar atenção, que a gente também estimula essa fala. E uma coisa que fazem muito, e é que eu vou pedir pra vocês não fazerem, é aquela coisa de ficar forçando ali a criança. Fala água, água, fala água, que isso, que isso, água, água. Não vai rolar, não vai funcionar, entendeu? Essa forçação de barra ali só atrapalha, na verdade. Ela não vai trazer benefício nenhum. Como é então que eu vou estimular? É no dia a dia. Agora a mamãe vai beber água. Vamos beber água com a mamãe? E aí você bebe a água. Então é no dia a dia, é no cotidiano, é conversando e fazendo as coisas com o seu bebê que você vai conseguir estimular a fala. A outra coisa que é uma dica pra vocês não fazerem, que atrapalha muito nesse desenvolvimento da fala. Quando o bebê ele aprende a apontar pra pedir as coisas, mas ele não sabe o nome. E aí ele fica ali apontando. Você já sabe o que ele quer. Você pega e dá. Pra que ele vai se esforçar em aprender o nome daquilo, em falar o nome daquilo? Se toda vez que ele pede assim, você dá. Ele já tem o quê? Ele já consegue ali o que ele quer. Então ele não vai precisar se esforçar. Então toda vez que o bebê quiser alguma coisa, a gente tem que tentar ali estimular realmente o que você quer. Pega duas coisas. É a bola ou é o livro? Ele pode não falar na hora. É a bola, ok? Que ele não sabe falar ainda. Mas só de você atender o pedido dele dessa forma, você já vai estar estimulando essa fala. Antes da última dica de ouro aqui pra estimular, vou pedir vocês aqui pra se inscreverem no canal. A gente tem dois vídeos novos por semana aqui. Muito conteúdo de todas as áreas do crescimento, desenvolvimento, alimentação, amamentação pra o bebê e pra família de vocês. Vocês vão encontrar por aqui. Então já deixa seu like e se inscreve. E a última grande dica de ouro que eu quero deixar pra vocês, que é muito importante, gente. É não criar o seu filho dentro de uma bolha. O seu bebê precisa ter contato com outras pessoas e com outras crianças, com outros bebês. O contato com outros bebês, principalmente da mesma faixa etária, ali de idade parecida, vai estimular e muito que esse bebê se desenvolva. Se ele vive ali no mundinho dele, não tem nenhum bebê, nenhuma criança, só com o pai e com a mãe, que faz absolutamente tudo o que ele precisa, tudo o que ele quer. É, não tem estímulo. Falta estímulo pra ele realmente se interessar em desenvolver. Então, contato com outros bebês e crianças é importantíssimo pra, não só pra fala, mas pra todas as áreas do desenvolvimento e do comportamento desse bebê. Combinado? Então, não tá na creche, não tá na escola. Procure uma atividade. Ou vai no parquinho, perto de casa, com outras mães que você conhece, que tem bebê da mesma idade. Combina ali uma vez na semana, meia horinha, uma horinha que seja. Qualquer pouquinho ali já faz diferença. Não tenha dúvida disso. Tá bom? Combinado? Espero que tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Tchau. Tchau.